Nova, 5 de agosto de 2023, sou José Messias, proprietário dessa mandala, eu sou pequeno produtor aqui no município, aqui no estado do Ceará, como já falamos em Morada Nova, o sol está saindo e a gente está aqui na horta fazendo um pequeno apanhado para vocês aqui do que nós estamos fazendo. E assim, a gente apanhou muito aqui por conta do inverno, muitos problemas, aqui é assim, a gente tem... Isso aqui é um açaí. Quando é no verão, a gente sofre com calor excessivo, aí vem um tipo de praga, vem algum tipo de doença. Quando é no inverno, é chuva demais, então assim, a gente nunca está sossegado, digamos assim. A gente está sempre... Olha essa cebola como está linda. A gente está sempre com alguns problemas, mas isso serve de incentivo e a busca, a pesquisa para que a gente vá conseguindo conviver com isso. Porque o problema não é seca, o problema é você conviver com a seca. Não é você querer acabar com o seca, você tem que conviver com as coisas. Então assim, mas o objetivo desse vídeo maior aqui é para mostrar para vocês como é que está... Olha gente, esse alface, a gente mudou aqui algumas coisas, a nutrição deles, mas é tudo coisa também muito simples, básica. A gente está usando litotâmio, fonte de cálcio aqui, casca de ovo, a gente usa pó de café, a gente usa biocaldas. Tudo 100% natural, 100% orgânico. Aqui ninguém usa nada de químico, como é pescoento aqui. Também outro problema grande que a gente teve muito aqui no inverno, acredito que em todos os lugares é o coentro. Mas eu estava vendo agora pela manhã cedo, o tamanho desses alfaces. Estou até aqui com a trena, só para a gente ter uma ideia. O objetivo desse vídeo é mostrar para as pessoas que a gente pode fazer, a gente pode fazer uma agricultura saudável e ter frutos, frutos, bons frutos, boas hortaliças. Porque o que se tem na maioria das vezes é uma história de se dizer que o orgânico não dá frutos de qualidade, não dá hortaliças de qualidade. Mas isso aí é só um interesse de mercado. Mas olha só, como é que estão esses alfaces? Cara, olha o tamanho desse alface aqui. Assim, na câmera não dá muito para você ter uma ideia, mas aqui na trena, deixa eu puxar aqui, para a gente ver aqui, ele está com um diâmetro mais ou menos de 40 centímetros. Olha só isso. Então ele deve ter aqui uns 450 gramas, meio quilo no mínimo. Olha só como é que está isso. Olha aqui, olha meu palmo aqui. Meu palmo são 25 centímetros. Então assim, olha só isso. Cara, lindeza, lindo, lindo. Dá gosto. Dá gosto de ver. Dá vontade de correr ali, botar no prato e já comer do jeito que está aqui mesmo. Então assim, é um incentivo para quem produz hortaliças saber que pode ser feito orgânico. E aqui a gente só usa, como eu disse, biocaldas. O que mais? Casca de ovo, borra de café. Defensivo aqui, o que a gente utiliza aqui? Pimenta. Emulsão produzida aqui pelo meu amigo Marcos Fábio, lá do Bela Cruz. É um engenheiro agrônomo muito competente e que desenvolveu, inclusive, o Natizebé, na Ipioca. Então assim, é coisa 100% natural. Olha só aqui, esse outro canteiro de alface, eu estou tirando esse aqui. Esse aqui, eu estou tirando ele hoje. Mas aí já estou com, digamos, um problema. Se posso chamar de problema, né? Porque eu vou ter que comercializar. Esse aqui está antes do tempo, ele está se adiantando. Ele era para me colher na outra semana. Mas pelo tamanho, eu vou ter que comercializar ele. Não é muito difícil, não. Você chegar na cidade com um produto dessa qualidade aqui, olha só. Não falta cliente, né? Não vou me alongar. Bom dia para todos vocês. Deus abençoe aí.